Música Deixa eu ver se eu chamo as pessoas, deixa eu ver se tem como Não é, isso é uma pessoa Desastre Isso é a paga A Rene, mais uma live aí sim Depois fica com a coluna doendo Olha só que bom Música 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 A Rene, tá aí? Música Música O Luís que resolveu fazer, quer dizer, o Luís que resolveu fazer Porque ele vai começar do zero esse estudinho E achou que ia ser legal É, eu já fiz uma marcação em geral Ainda estou acertando algumas coisas da marcação, mas Enfim, eu acho que pode ser bacana É, mas dessa vez é meio que quietinho Porque eu também estou pintando, né? Não tenho como interagir E a Marta está pintando Então Eu vou te mostrar A Rene como moderadora Vai ficar avisando a galera Aí, não tem ninguém para ficar Ai, tadinha Deixa eu te mostrar Eu estou trabalhando nesse, ó Que é o meu negativo Está dando o maior trabalho Não sei para onde eu vou Coisas da pintura Mas está saindo Eu avisei alguns grupos Mas eu sei que essa hora é tão complicada, né? Ah, para registrar É, mas para registrar mesmo Para deixar lá no canal E depois a gente baixar Enfim, deixa eu voltar Porque não interessa o que eu estou fazendo Pronto Ai, até que está ficando legal Mas eu estou ainda com muitas dúvidas, sabe? De como é que Como é que ele vai Adiante Espero que eu ache o caminho certo Bom, vou pintar Deixar o Ulisses aí Tchau Até que dá para de vez em quando O que é que você está fazendo? De alguma coisa Ah, você está entrando com sombra natural, né? Exatamente Ah tá E é interessante Porque no fundo laranja O sombra natural ele já vai, né? Fica quentão Para o laranja neutro É Bem interessante E aí eu comecei na linha E agora estou entrando nas manchas para sentir Então vai ser Aquela transmissão Que eu vou ficar quietinho Hum Hum Vamos lá. Olá Iris, tudo bem? Eu estava falando que essa transmissão aqui é mais uma transmissão em que vou pintar mas sem poder ver muito a interação de vocês, é mais para deixar rodando mesmo para vocês verem o processo que eu fiquei com vontade de transmitir isso porque comecei esse processo, esse estudo do zero e achei bem interessante como registro mesmo e como possibilidade de vocês irem acompanhando a realização dessa pintura como uma forma de pegar visualmente esse conhecimento que a gente tanto fala, fica só no blá blá blá, mas tem que ver para ver a questão da criação. E aí resolvi trabalhar essa imagem que estou há muito tempo para trabalhar, eu sou assim, eu faço ensaio fotográfico com vocês tudo e armazeno e vou trabalhando depois. E aí estou aqui, a Marta está pintando lá... Estou aqui! Eu acho que vou ficar falando um pouquinho, eu não estava querendo falar muito não, mas acho que dá para falar, mencionar uma coisa ou outra, eu não resisto. Mania de professor, cara. Mas eu comecei a marcação só com a tinta mesmo, na marcação linear e agora estou sentindo a necessidade de entrar mais nas manchas que com isso vou expandindo algumas áreas, ou melhor, o limite de algumas áreas, de algumas manchas e vou redefinindo o desenho. e vou, de certa maneira, fazer umas correções com a área, isso é muito legal. Eu gosto muito. Correções de proporção com relação à referência que eu tenho e dentro, novamente, da pesquisa que eu estou desenvolvendo. Ah, é legal ver as fotos perdidas para pintar. É, assim... Ah, obrigado a eles. Olá, Kleber, tudo bem? O pessoal não perde uma. É... Então, assim... Eu faço os ensaios fotográficos e eu sou per... Eu, é... Não sei, eu já pensei sobre isso, mas eu preciso de um tempo para amadurecer. O como trabalhar essas imagens. Então, assim... Aos poucos eu vou pegando, vou resgatando, vou... Vou redefinindo algumas coisas e, de repente, surge a possibilidade de trabalhar. E essa, por exemplo, é uma imagem de um ensaio que eu fiz com a Ana Clara, né? Que foi estudante da EBA e hoje virou nossa amiga, artista plástica também. E já fiz uma pintura, né? Com essa... É... É... Com esse... Com esse gestual, tudo. Mas aí, assim... Às vezes eu acho que no mesmo ensaio eu te saí em três ótimas fotos. Fico com vontade de pintar tudo. E deu vontade de retomar essa imagem. Por causa, talvez, da questão cromática. Que deixa eu mostrar um pouco para vocês, da referência. Tem muito dos verdes e dos azuis que eu estou trabalhando agora. Eu estou meio que cismado com essa... Com essa palheta. E... Estou pegando agora essa experimentação do fundo laranja. Que eu tomei meio que gosto de trabalhar esse fundo. Até... Tomei o gosto com... Com a Mari, né? Quando mexi no quadro dela, acabei gostando. Na verdade é um processo super tradicional, mas... Eu gosto muito da imprimação fundo cinza, neutro, né? E... Da mesma forma que eu parti... Com a lógica para esse daqui. Apesar de ter sido do branco. Mas... É o cinza que está bastante presente nesse ensaio aqui que eu fiz com a... Com a Remi. Com a Remi Rox. Com a Remi Rox. Bom... Aí vamos lá. Agora eu estou misturando sombra natural com o branco, branco de titânio. E... O objetivo é deixar esse laranja respirando por baixo, que ele vai esquentar naturalmente. E essa tonalidade que é mais fria. Mas vamos ver como é que vai sair. Vamos ver como é que vai sair. Essa Mari está aí também? Eu acercei. Tem uma coisa que eu super gosto, quando de primeira a gente encontra uma vibração bem próxima. Que é essa daqui. Dei super sorte. Aliás, a dor da sorte. Aliás, a dor da sorte. Já é mais ou menos quase. Eu acho que não vou mexer nessa região. Ficou ali na parte da sombra. E a Mari está aí. Então, Mari, eu estava falando que a culpa é sua. Depois que eu fiz aquela intervenção na sua pintura com fundo laranja e super fiquei com vontade de trabalhar esses fundos. Eu acho que agora estou fazendo esses estudinhos, essas pinturas para entrar mais nessa pesquisa. Porque, geralmente, eu faço com uma imprimação, um fundo mais frio, mais neutro e frio. Então, vamos lá. E aí é só um estudo, como eu falei, não vou ficar, pelo menos eu pretendo não ficar falando bastante. Olha, a Lavínia entrou também, que show. Hoje, conversamos bastante, né, Lavínia? Oi, Lavínia, só para dar um oi para todo mundo. Ah, a Laurinha também. A Laura está aí. Aham. Olá, Laura. Olá, Mari, adorou. Lavínia, eu estou muito curiosa para ver o seu ateliê. Chegou aqui falando maravilhas. Pô, eu fiquei assim, tipo, uau. Muito legal. Sim, Mari, esse laranja é super forte mesmo. Você usou o laranja de cadmo para fazer o fundo? Usei a mistura de três cores. Esse laranja. Que é o cadmo. Que é o cadmo, o amarelo ocre e o terra de cena queimado. Ou seja, tanto o ocre como terra de cena queimado eu coloquei para neutralizar um pouco a saturação do cadmo, que é muito forte. Mas... Você deu uma temperada, né? No laranja de cadmo. Exatamente. Não ficou aquela coisa, ó... Porque se comparar com aquele ali, maior diferença. É muito diferente. Muito diferente. Esse daí está muito melhor. É. E olha só que super já fica, né? Lindo. Uhum. Lavínia, quero muito esse, hein? Virtualmente, por enquanto, né? Porque... Nessa época, coronavírus... Muito legal. Está ficando ótimo já. Maneiro. Rapidinho, né? Nossa, muito. É aquilo que a gente fala, né? Assim, vocês aprendem com a gente, a gente aprende com vocês também. Que às vezes nossa pesquisa leva para um caminho e achamos que, ah, dependendo do processo, naquele momento não é interessante e tudo, mas realmente é bacana. Então, o que eu posso falar é... Eu comecei com uma marcação super tranquila, com pincel fino, como está aqui, né? Só que, é claro, o desenho fica todo troncho, né? Não fica certo o dado de primeira. E eu gosto muito desse processo. Com a mancha, a gente vai empurrando e vai acertando o desenho, como aqui, por exemplo, né? Aí você vai empurrando e vai meio que acertando, fazendo as correções necessárias. Aqui eu estou vendo que a linha do nariz é lá um pouquinho mais para frente. Aproveito agora e faço essa correção. Aproveitar que a Lavínia está aí e falar, Lavínia, esfregaça isso daqui. Tá certo? A gente faz principalmente nos momentos iniciais da pintura. Isso quando tem várias camadas. Eu sei que o horário é meio estranho, mas fiquei com vontade. E aí pensei, por que não conversar com vocês? Ou pelo menos tentar animar vocês um pouquinho? Ai, ai. Vocês que animam a gente, né, Marta? Com certeza. Ai, ai. A gente acaba ficando meio... Ah, meio mal mesmo, né? Às vezes. Tá fácil para ninguém. Não dá, não. Não dá, não. Então... Então até agora foram duas, foram três, né? Levando em consideração esse laranja no fundo, foi mais o branco titânio e o sombra natural, tirando meio que uma laminha neutra que eu fiz para fazer marcação. E aí agora estou trabalhando mais numa direção na parede reduzida, trazendo amarelo ocre, terra sendo queimado, para fazer uma outra cor. Que aí eu vou lançando e vejo como é que fica. Isso daqui que é muito importante que a gente fala para vocês, assim... É para ter paciência, do tipo... Deu uma pincelada? Espera, vê o que está acontecendo. Para você ver onde você pode lançar ou até mesmo fazer uma correção daquela cor. Eu vejo muitas vezes uma pessoa muito... Afobada. Afobada, né? Se querendo acertar de primeira. Não, calma. Pintura é uma questão muito grande de observação, de paciência mesmo. Ver o que está funcionando e fazer as correções necessárias. E uma coisa que me ajuda bastante, que eu costumo aconselhar e a Marta também. Assim que você tiver uma certa segurança no que está fazendo... Para você ganhar mais ainda segurança, você começa a polarizar. Polarizar em termos de luminosidade, valor tonal. Então... Assim... Eu já lancei isso. Estou no momento inicial. Mas eu já sei onde entram as luzes. E aí vou tentar forçar um pouco mais essas luzes. Que isso acaba dando uma segurança depois de construção. Aqui já vai um pancadão. E mesmo assim está bem... Bem suave. E o tempo todo você vai observando o que está no entorno. Assim... Lancei aqui, eu fico vendo outra região que posso entrar com... Com esse pancadão de luminosidade. E aí... Com isso você vai jogando, dialogando com todas as áreas. Tem gente que gosta de... Assim... Trabalhar em uma determinada região e vai expandindo, né? De forma muito precisa já. Eu, particularmente, não gosto muito desse processo. Gosto de ir trabalhando aos poucos para dar um conjunto. É... Aquela que é o tal de esfregaço. É o que você perguntou. Estou vendo agora. Não estou dando muita... É... Não estou fazendo muita leitura, não. Mas vamos lá. Às vezes consigo ver o que vocês estão escrevendo. Escrevendo. Enfim... Eu comecei aqui. E nesse momento já começa a me incomodar uma outra coisa. Que é o seguinte. Que é uma... Outra questão que eu falo para vocês constantemente. Que é... Ah... Não fica muito em uma região, não. Vai trabalhando no fundo. Então é aquele momento ainda que a gente vai tateando. Como se estivesse meio que no escuro mesmo, assim. Tentando... Encontrar um... Um caminho melhor. Tá. Agora estou enrolando. Estou fingindo que estou fazendo alguma coisa. Estou sabendo o que fazer. Mas não. Não sei não. Então... Aí chega aquele momento que você... Tipo... Opa. Calma aí. O que é que eu faço direito? Certo. Acho que está na hora para entender melhor o que está acontecendo. Tem muita coisa para fazer. Mas mesmo assim... Acho que vou começar a trazer os verdes. Mas antes eu tenho que definir aqui um pouquinho. Aqui é engraçado assim. É uma região em que... Vocês não estão vendo a referência, mas... É uma região que está na sombra quase. Essa parte da mão. E essa tonalidade que eu estou colocando em cima do laranja. A tonalidade é um pouco fria. Né? Misturada com esse branco. Tem só o amarelo ocre. Terra de cena queimada e branco. Mas sobre esse laranja... Eu estou aqui para o frio. Ele vai... Sendo neutralizado pela... Pelo laranja. Que é bem quente. E vocês sabem que é a cor mais quente que tem. E engraçado que já fica quase que na tonalidade certa ali. Sem ser muito o que mexer. Mas vambora. Então vamos lá. Aquele momento que a gente vai corrigindo um pouco o desenho. Muito legal. Esse verde e subo laranja fica muito bacana. Então assim... Aquilo que a gente sempre fala. É muito importante durante o processo da pintura. Você ir lá já logo queimando as outras áreas. Trabalhando. Porque com isso você consegue ganhar uma... Um entendimento né? De todas as áreas do que está acontecendo. É claro que isso não é regra. Cada um tem o seu processo. Mas... Geralmente o que observa é isso. Aqui tem uma área mais clara. A gravidade é para cá. Agora... De vez em quando eu consigo ver umas perguntas de vocês, tá? É um estudo, sim, sim, Lavinia, é um estudo, mas eu vou levar o máximo que eu conseguir ir adiante, ou seja, dependendo do resultado, pode ficar um trabalho bem bacana, né? E o suporte é papel, e é um papel que a gente recomenda porque ele é da CanSom e é um dos poucos, ou se não o único que eu tenho conhecimento, que suporta o óleo diretamente sobre o papel, e é como é um algodão prensado com fibras longas, né? Porque tem outras marcas que é algodão prensado também, como o da Fabriano e da Arches também, mas esse foi lançado no mercado como sendo algodão de fibra longa e que suporta a tinta óleo, que o grande problema da tinta óleo é a acidez no decorrer do tempo, né? A única coisa que eu fiz foi preparar, fazer uma magoada com tinta acrílica desse laranja, a única coisa que eu fiz que pode até ajudar a dar uma durabilidade também, né? A acrílica acaba sendo um material que protege o papel, mas pelo menos até os restauradores dizerem que não. Isso daqui eu acho muito legal, ou seja, durante o processo é você pegar e ver a cor que está funcionando no entorno e jogar para dentro da figura. Então, eu estou observando aqui minha referência, eu vejo que tem uma vibração bem próxima aqui, mesmo que eu corrija depois, porque pode ficar um pouco forte, e coloco. Tudo bem, hein, Marta? Eu estou aqui pensando que vai ser muito doido. Eita, tele coletivo, gente. Eu estou pensando que eu estou ouvindo aqui o... Aqui em casa. As últimas... É... Liderar, o topo me liberou todos os arquivos da Lava Jato. Vai ser bonito. Vamos ver. Então, assim, com relação a esse trabalho, eu planejo futuramente, talvez, fazer uma outra versão com pintura-óleo mais bem acabado, que definiria esse como estudo, mas realmente eu não sei. Como eu já fiz um desse site fotográfico, não sei se eu chegarei a fazer outro. Agora eu estou fazendo uma questão interessante, né? Aqui foi só o verde, com o branco, o verde que é o Veronese. E o que acontece? Eu quero ele bem neutralizado. Para neutralizar, eu estou misturando o vermelho, como você sabe, é uma cor complementada, o verde, né? Só que não é um vermelho qualquer, é o terra de cena queimado, que ele é mais neutro ainda. Então, ele funciona como um neutro que vai dessaturando esse verde, né? Ele vai dessaturando naquela lógica dos cinzas, dos cinzas cromáticos, que é outra coisa que a gente vê também na disciplina. E se quiser mais escuro, não pense em colocar o preto agora não, porque ele vai esfeirar muito a cor. É só pegar o verde e o terra de cena queimado novamente na sua saturação máxima, se misturar com o branco, e vai neutralizando, vai neutralizando, então com isso você consegue ele mais escuro, porque vai ter pouco branco. E aí você aplica aqui. Aí lá vem, olha o esfregaço de novo. E nesse processo que eu acho legal é sempre, quer dizer, sempre, em um momento ou outro, deixar o fundo respirando, é bacana isso. Não atropelar. Que é o que eu também falei para a Lavínia, lembra? Se quiser deixar o fundo respirando, ou seja, aquela cor, ela vai permanecendo um momento ou no outro. Agora é o momento que eu vou trazer um pouco mais as aguadas, ou seja, misturar com o molho aqui, para dar uma diluída. Lembrando que eu estou só trabalhando com o molho solvente, com o óleo de linhaça, né? Uma proporção que costuma ser um pouco, tipo, de três a duas partes de solvente para uma de óleo de linhaça polimerizado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal Vou mostrar um pouco para vocês a minha palheta Em termos de cor A palheta é dividida de duas formas Ela tem pigmentos mais opacos para cá Deixa eu ver se eu consigo mostrar Aqui E aqui os pigmentos mais translúcidos Aqui Ou mais Transparentes Também gosto da divisão Em que os pigmentos mais quentes estão aqui Dessa parte daqui E os mais frios para lá Então com isso Tem os mais claros até os mais escuros Dos mais quentes Até os mais frios Dos pigmentos opacos E aqui dos pigmentos mais translúcidos Então com isso consigo controlar Não só a temperatura Mas a luminosidade E também O grau de transparência Ou de opacidade E agora me abandonei aqui no tripé Rapidinho Deixa eu voltar Aí ó Um pouco da referência E eu gosto bastante de criar esse campo de imagens Em que eu fico me alimentando né Para pesquisa Eu acho muito legal isso Eu acho que eu fiz aqui alguma caquinha Pronto Desculpa o terremoto Cadê o pique flode rolando Pois é Dá um silêncio do nada aqui né Caramba Não Mas assim fica melhor Para falar com vocês E a Marta está pintando o lado de fone E se eu colocar alguma coisa Tem um cruzamento de som para ela Que ela me xinga Não Vou botar o pique flode A Marta está aqui Não Pode botar o pique flode Nossa Esqueça Você quer botar o pique flode Mas não pode Isso é sobre os direitos autorais A Marta está falando Os direitos autorais Tá certo As políticas do tweet Não tem Tá certo É É verdade É Direitos autorais Gente Então a paleta é basicamente essa Tem essa divisão aí Uma preocupação De dividir Na temperatura Na luminosidade E na opacidade Bom Deixa eu ver agora O que eu posso fazer Começar a puxar um pouco mais Agora a luminosidade E na ups Aqui E na Aqui Aqui E aí An Aqui Agora vou meio que modelando o plano. Aí eu entrei com o pincel um pouco mais seco, mas com uma tonalidade com esse neutro daqui, agora meio que estou fazendo um pouco as passagens, só para me guiar também. Eu estou sempre preocupado em deixar o fundo respirando, pelo menos para essa finalidade aqui ele fica bem. Então quem tem a pegada mais expressionista, a via expressionista, como possibilidade de pintura, vai mais na direção de deixar a fatura marcada. Eu gosto mais de ir na direção do naturalismo e a minha tendência é meio que saber dosar isso. Dosar no sentido de acabo dissolvendo um pouquinho as pinceladas mais marcadas para começar a fazer esse modelado, mais uma coisa dessa direção de pintura. Então agora naquele processo que eu falei de polarização, eu sinto necessidade de começar a puxar aqui as partes mais escuras e aí estou indo agora com o preto. É o primeiro momento que eu entro com o preto, ou seja, eu dou preferência para escurecer utilizando outras cores porque o preto é uma cor que dentro dessa lógica da palheta é muito pesada, muito escura. E você sabe que em pigmentos escuros a tendência é de esfriar muito as tonalidades mais quentes e o preto funciona como uma cor que esfria muito um pigmento quente. Então eu entro ele só depois no finalzinho. Nesse momento aqui e no momento outro de queimar a cor durante o processo na palheta. E aí 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 Então nessa área daqui Eu não tenho muita intenção de deixar o fundo respirando. E aí 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 Ah, tem a pergunta que eu conheço, que estou usando na roupa, então, é uma mistura, estou usando principalmente essa cor aqui, verde veronese, certo, só que com um pouquinho de azul, em alguns momentos, dessa marca aqui, da Lefranc Bourgoire, esse azul primário daqui, que na verdade é mais um azul que vai para o cobalto, tem um pouquinho de branco também, deixa eu ver, acho que não tem branco, e aí em alguns momentos com a palheta, eu vou pegando até mesmo um pouquinho do preto, que vai neutralizando esse verde, e com o branco sai essa cor. Pronto. Então, no geral, já ficou bem queimado. Agora, a má notícia é que a bateria do tablet acabou do seu carregador aqui. E ainda tem que pegar a extensão, ou seja, minha referência foi para o espaço. queimado. Mas eu vou trabalhar um pouco mais aqui no fundo, que se pelo menos eu conseguir memorizar a direção qualquer um pouquinho emissionais. Então eu vou colocar o teu Lincoln, um pouquinho recentíssimo. Aí eu peguei um pincel limpo, seco, sem uma tinta, sem o médio, e comecei aqui a fazer essas passagens. Em algum momento, quando eu sinto uma resistência maior, até o som me indica, estou vendo que está segurando, está seco, e aí eu pego um pouquinho do molho, sem nenhuma tinta, e ajuda a fazer a passagem. E agora eu tenho que acabar com esse laranjão aqui, porque esse daqui está que nem um holofote na minha cara. E aí com isso a gente tem uma noção melhor agora do cromatismo em geral. E o próximo passo seria também eliminar esse laranja aqui, que eu posso já fazer uma certa base, porque senão acaba gritando muito, e puxar os detalhes. Só que é aquela questão, infelizmente estou sem a referência agora, não estou com ela impressa. Por isso que eu falo, leva a referência impressa para a aula, porque aí não acontece esses problemas também. E aí, irmão. Você está acostumado aí? Não. Posso fazer outra menina para te ver aqui? Não. se dá para encontrar alguma tinta nacional num tom parecido? Sim. O próprio Veronese Nacional chega nessa tonalidade. E geralmente eu acho que é um verde fitalo com branco, né Marta? Verde fitalo, branco e amarelo de cádino. E amarelo ocre, desculpa. Tá. É a Marta que decora esses pigmentos e fala que amarelo ocre, o fitalo, verde fitalo e branco. Verde fitalo, branco de titânio e peipsum 174. Deixa eu só confirmar se é o ocre. Eu acho que é assim. Ai, cadê o outro? Não sei não. Eu acho que eu peguei para lá. Ele não sabe. Lá onde? Hum, não. Não. Vamos lá. 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 Ele tá procurando o amarelo ocre pra ver o código dele, pra falar com certeza se é ele. Ah, eu tô vendo o ralpho. Mas o nacional, ele tem uma vibração próxima, sim. Não, não, não. Não, não, não. E branco. Não, o azul fital ou o verde fital? É verde, é um rinho. Olha, interessante. Então é um verde feito com o verde e amarelo e o branco. Esses específicos. Tem um joinha aqui. Bom, gente, eu acho que eu vou encerrar. É o 43 que é o óxido de ferro, que é o amarelo ocre. Tem um 4 e 3. E esse outro era 7. Mas pessoal, eu acho que eu vou encerrar. Eu acho que foi já bem legal. Deu pra mostrar como é que é um esquema de distribuição de cor. Porque até eu pegar o carregador, carregar um pouco o tablet e... E reiniciar mil anos. Já vai demorar. Mas... Qual o branco no caso? O branco de titânio. Só de titânio. Titânio. E eu acho que o legal desse processo é ver como o laranja, ele tá respirando por baixo. Mas é incrível como a imagem digital não capta. Mas na verdade ele tá muito mais por baixo. Em toda a região. Ó o tal do verde veronese. Velhinho, velhinho. Mas é próximo. Parecido. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Isso daí foi de última hora. Mas pra mostrar um pouco mais... Das possibilidades de um estudo rápido. Tá bom? Beijo, gente. Ah, legal. A Lavinia tá gostoso de ver pintando. Beijo, tá muito bom. Ah, que bom. Remy também gostou. É, Remy. Numa próxima vai ser você. Tá? Tô preparando um close, um retrato. Tô pensando em fazer é esse daqui. Esse daqui. Também com fundo laranja. Vai ficar bem legal. Ah, M.C. Queda. Sempre, sempre eu esqueço quem é. Mara e Dias. Legal. Isso. Boa noite. E aí, gente. Ah, tá. E água. Ó, vou memorizar. Juro. Até o final da quarenta anos já tô sabendo. Todo mundo. É isso, gente. Fiquem bem, tá? Espero que realmente tenha dado um ânimo. Mostrar pra vocês que estudos bem rápidos sobre papel. E lembrando que eu sempre esse craft, você pode pintar óleo por cima, que é bem resistente. E é um estudo mais rápido. É bacana. E quem não tem o óleo ou a possibilidade de pintar no ambiente fechado nesses tempos, vai de acrílica mesmo, que tá excelente. Sim, Algo, lembro de você. Tá certo? É isso, gente. Vou lá. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.